Pesce a minha luz, a minha salvação te repedei Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temer Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei devido estar E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temer Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei devido estar E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Que te confiarei, que te confiarei Que te confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei devido estar E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei Só em ti confiarei, eu nada temerei Só em ti confiarei, eu nada temerei Jesus Vem, 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 Jesus Vem Jesus, vem Jesus, Maraná da hora, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada atenderei, em frente eu irei. Pois eu sei que em mim estás, e o dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.